Mas essa música eu fiz com o tio Mário E o terceiro verso dela Eu me lembro sempre de Ti e do Alvino, sabe? Vamos cantar ela em Lá Maior aí Pra um segundo É Dom de Guerreiro Com a Valente Eu nasci como um tão negaiteiro E vivo desse jeito avassado na gata Se ando triste, ela deixa passeio E nas horas alegres me transformo em tarenta Ela fez parte do meu passado E é meu presente, amanhã meu futuro Com o poder, um mero instrumento E noitar sentimentos de volta tão puro Sou gaitreiro e na força do braço Eu empurro gaitaço na noite sem fim É que eu sou metade da gaita E a gaita é metade de mim É que eu sou metade da gaita E a gaita é metade de mim Onde vou estar junto comigo E quando é preciso é minha parceira E se a abre com toda emoção Não importa o salão, se é na serra ou porquê Sei que às vezes escondi o de ti E te abraço assim no meu peito se acalma E então no meu braço adormece Até se parece que a gaita tem alma Sou gaitinho da força do braço É de fruto gaitaço na noite sem fim É que eu sou metade da gaita E a gaita é metade de mim É que eu sou metade da gaita E a gaita é metade de mim Porto de tu o meu sonho primeiro Ouvindo os gaiteiros a Itaguri Hoje vi o sonho realizado E recordo o passado tocando em ti E os mentores que tenho no barco Eu trago guardados no meu coração Se hoje tenho o que quis e mereço Aos mestres agradeço pela inspiração Sou gaitinho da força do braço É de fruto gaitaço na noite sem fim É que eu sou metade da gaita E a gaita é metade de mim É que eu sou metade da gaita E a gaita é metade de mim Obrigado, mestre Edson Duque Parabéns, linda música Muito bem interpretada Uma obra muito bonita É o nome do teu CD É o nome do CD Parabéns aos compositores Eu me lembrei dessa música agora Porque eu já ouvi essa música aí no disco mesmo Mas como nós ouvimos tantas músicas a cada dia Em função do programa Escolhemos o que eu confesso que eu não me lembrava Agora eu comecei a cantar O Estribilho é fantástico Para nós gaitinhos é fantástico Sim, sim, sim A melodia é bonita Ela começou para o Estribilho, né? Deu filho do Estribilho e liguei para o Tio Mário Tio Mário, o que o senhor acha? E ele, pá, mas é um baita refrão Deu 20 minutos, meia hora Estávamos com três versos prontos ali Que daí a música vem Quando ela... Sai com sentido, né? É, é Mas é isso